A vacinação vai chegar às escolas. O governo anuncia que os profissionais de educação já estão na lista para serem vacinados. Registrada a terceira morte por dengue em Joinville em menos de um mês, a doença já virou um caso de epidemia na cidade. Mulher vítima de violência doméstica e tortura é hospitalizada em estado grave no litoral norte. Olá, boa noite. Para você que está com a gente ligado aqui no SCC SBT, a gente já começa o jornal de hoje, segunda-feira, atualizando informações para você, principalmente para você que pega o trânsito, as rodovias aqui do estado. A carreta que caiu entre as pistas da BR-101 em São José, na Grande Florianópolis, hoje pela manhã, ainda está no local e vai ser retirada na noite de hoje. Apesar disso, o trânsito no local está totalmente liberado agora. O acidente aconteceu hoje pela manhã e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que transitava na pista sentido Porto Alegre perdeu a direção no quilômetro 201 da BR-101. Acabou saindo da pista, caiu em uma ponte, caiu de uma ponte, melhor dizendo, que fica entre a marginal e a faixa esquerda da pista e a pista ficou totalmente interditada até o início da tarde, ou praticamente, né? O motorista de 46 anos foi encaminhado ao Hospital Regional de São José com lesões graves. Esse acidente acabou causando um grande transtorno no trânsito aqui em toda a região, né? E é claro, uma situação difícil, que nem o guincho conseguiu retirar o caminhão dali, portanto, ele será retirado hoje à noite, permanece lá no local, porque é uma situação de difícil acesso mesmo. Agora, olha só esse caso. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, gente, de violência doméstica em um condomínio residencial em Penha, no litoral norte aqui do estado. De acordo com a polícia, os vizinhos de um casal que teriam ouvido supostas agressões, arrombaram a porta do apartamento e encontraram o casal ferido e o local com várias manchas de sangue. As testemunhas relataram à polícia que o homem, de 27 anos, estava com uma faca. A vítima, uma mulher de 25, tinha fraturas no nariz, nos dedos, das mãos, dos pés, suspeita de afundamento de crânio, hematomas e outras lesões graves por todo o corpo. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e está internada em estado grave. O suspeito, que já tem histórico por violência doméstica, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Os dois tinham um relacionamento há somente dois meses e essa tragédia aí praticamente já foi registrada. A moça segue no hospital. Em Itajaí, também no litoral norte, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 70 quilos de maconha durante a fiscalização de rotina hoje à tarde. A droga estava escondida na lataria de um veículo. No carro, com placas de Foz do Iguaçu, estavam ainda um casal e, pasmem, duas crianças de colo. Na abordagem, o casal entrou em contradição, ficou nervoso, acabou não sabendo falar sobre o motivo da viagem. Levantou suspeita dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que fizeram então uma vistoria mais detalhada. Ao abrir o forro das portas, encontraram a droga que seria levada a Itajaí. O homem com 21 anos de idade e a mulher de 20 foram presos na hora e foram levados para a delegacia de polícia e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Os filhos, os dois bebês de colo do casal, foram deixados aos cuidados do Conselho Tutelar de Itajaí. Imagine que situação. E no porto de Itapuá, no norte do estado, a Receita Federal fez uma apreensão de 45 containers, com um valor estimado de mais de 50 milhões de reais. Segundo a Receita, foi a segunda maior apreensão do órgão nos últimos 10 anos. Uma empresa laranja foi alvo de investigação e dentro dos containers tinham produtos importados que tinham como destino o comércio informal no estado de São Paulo. A Receita acabou não repassando mais informações sobre essa apreensão. Ao longo da semana, certamente vai ter mais detalhes, porque é muita coisa, né? 45 containers são muitos produtos e é claro que essa investigação continua e a gente traz mais detalhes assim que estiver aqui para vocês. E olha, mudando de assunto agora para fazer um alerta, viu? Você tem comprado mais pela internet depois que a pandemia começou? Certamente. Pois esse tipo de vendas aumentou muito. Mas além das vendas, o que aumentou também? As reclamações dispararam. Com a pandemia, a internet virou um shopping center. Nunca foi tão fácil adquirir produtos. Tudo é possível em um clique. A Renata, por exemplo, costuma comprar de tudo online. Já comprei os móveis para casa, como o armário, essa escrivaninha, presentes para os outros, livros que eu compro e peço para que entreguem direto no endereço da pessoa que eu estou presenteando, luminária, sofá-cama, roupa. Esse conjunto foi pela internet, mas de uma loja local de São José, mas já comprei de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas nem sempre os produtos chegam como esperado. Tive alguns entraves. Essa escrivaninha, por exemplo, veio com defeito em uma das... Não recordo se era gaveta ou fundo. Aí chegou, tive que pedir, explicar o que tinha acontecido. Levou um tempo para que chegasse as outras peças. Demorou um tempinho. Então, esse foi o único desconforto, mas eles me responderam. Além da Renata, outras 142 pessoas tiveram problemas com compras online em 2020 em Santa Catarina. Um aumento de 80% em comparação com 2019, quando o número ficou em 23. Em 2021, já foram registradas 57 reclamações. Em Florianópolis, o Procon Municipal recebeu 42 reclamações em 2020. E só nesse ano já foram 12, referente às compras pela internet. Por isso, é preciso ficar atento a algumas dicas para evitar as dores de cabeça. É importante, primeiro, ele fazer uma pesquisa sobre a empresa que ele está fazendo a compra daquele produto. Pesquisar se a empresa tem reclamação, se existe algum CNPJ, se tem endereço fixo, se ela tem alguma reclamação no Reclame Aqui ou nos órgãos de defesa do consumidor. Tem um site na internet que tem vários sites não recomendáveis. Então, é importante o consumidor pesquisar muito antes de fazer esse tipo de compra para evitar maior dor de cabeça. E em casos de problemas, é preciso fazer a denúncia. Primeiro, é importante o consumidor reclamar diretamente com o estabelecimento, com a loja que vendeu, com a pessoa que vendeu. E depois, se caso não resolver, ele pode estar procurando os órgãos de defesa do consumidor, seja o Procon do município dele, o Procon Estadual, ou também na plataforma que é o consumidor.gov. E aí, com pesquisa, cuidado e segurança, a compra pode ser finalizada. Já estou separando as mercadorias, colocando no carrinho. A gente namora primeiro para depois casar com o produto. Aí passa o cartão de crédito e fica no aguardo. Depois do intervalo, um caso de violência no sul do estado, uma discussão entre mãe e filha quase termina em tragédia. A filha esfaqueou a própria mãe. E quando a vacina para os professores e profissionais que atuam em escolas deve começar em Santa Catarina? Os detalhes já já. O governo do estado anunciou hoje a data para o início da vacinação contra o coronavírus para os profissionais da educação. Por isso, eu vou conversar com a Morgana Fernandes. Ela vai trazer mais informações para a gente. Já tem data para essa vacinação acontecer, essa vacinação tão esperada. Né, Morgana? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, o governador Carlos Moisés anunciou hoje nas redes sociais que a vacinação para os profissionais da educação já começa no dia 31 desse mês. E a vacinação vai ser dividida em duas etapas. Primeiro, para os profissionais que estão atuando nas aulas presenciais, começando pelo ensino infantil e especial, depois ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Já a segunda etapa da vacinação vai ser voltada aos profissionais que estão no ensino remoto, no ensino à distância, começando por aqueles que são do grupo de risco para a Covid-19. Mas não vão ser só os professores que serão vacinados. Também vai ter vacinação para os outros funcionários das escolas, das equipes técnicas, da área da alimentação e também da limpeza. Bruna. Morgana, é bom lembrar que aqui em Florianópolis, os professores da rede pública já estão em greve há quase dois meses e essa é uma das reivindicações, a imunização da categoria. O Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Florianópolis já se manifestou sobre isso, sabendo que agora tem data para acontecer? Pois é, Bruna, a gente entrou em contato com o SintraZen e eles informaram que a greve deve continuar. Essa greve que já dura dois meses aqui em Florianópolis. Mas informaram que o assunto vai ser discutido com a categoria, mas ainda não há nenhuma deliberação nesse sentido. Então a gente segue acompanhando, Bruna. Eu volto contigo. Está certo. Obrigada, Morgana, pelas informações atualizando aí para a gente essa questão da vacinação tão esperada, né? Para os professores, profissionais de educação, pessoal que trabalha nas escolas, finalmente começando aí no fim do mês. Em Criciúma, no sul do estado, o prefeito Clésio Salvaro divulgou um vídeo nas redes sociais anunciando que a partir do dia 1º de junho, todas as crianças devem ir para a escola frequentando o ensino presencial. O prefeito também disse que toda segunda-feira os alunos devem cantar o hino nacional e o hino de Criciúma antes de entrarem na sala de aula. Foram as definições de hoje aí do prefeito de Criciúma. E o assunto agora é educação. Você que tem criança em casa, seu filho conseguiu estudar durante a pandemia, mas ele é aluno de escola pública ou privada. Amanhã, o SCS-BT vai trazer uma reportagem especial sobre as dificuldades enfrentadas nesses quase dois anos de pandemia. A gente conversou com pais, professores, alunos, para entender como está o aprendizado nesse período. Vamos ver um trechinho da reportagem. Mãe, me ajuda aqui. No SCC News desta terça-feira, vamos mostrar os contrastes da educação em Santa Catarina durante a pandemia. Tem internet, mas também a internet não é boa, toda hora fica falhando. O impacto na vida dos estudantes do ensino público. Passou para a segunda. Como é que passou se ela nem sabe? Pergunta para ela se ela sabe escrever o nome dela. É um atraso que houve e que eu só vou conseguir nivelar ele daqui a um bom tempo. E a diferença da estrutura disponível nas escolas particulares. Dos 22 alunos, 5 ficaram em casa. E tudo o que acontece aqui é transmitido simultaneamente pela internet. Será que a pandemia vai mudar para sempre a vida dos nossos estudantes? Além de ter acentuado muitas desigualdades, também vem trazendo índices de aprendizado dos estudantes muito inferior ao que a gente tinha quando paramos. É reportagem especial nesta terça-feira no SCC News. E olha, chega hoje a Santa Catarina mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Já são mais de 2 milhões de doses aplicadas. Mas os cuidados devem continuar porque o cenário ainda é grave. A vacinação avança em Santa Catarina, mas os números ainda preocupam. Os casos ativos oscilam em torno de 20 mil a mais de um mês. E a ocupação de leitos de UTIs permanece acima de 93% desde fevereiro. A pandemia não está sob controle. Pelo contrário, ela ainda tem um número de casos bastante elevado, que tem uma faixa dos 20 mil casos ativos. O que tem é uma redução no número de mortes por Covid-19, mas ainda em número bastante elevado. A gente não pode se considerar que a pandemia passou, que está sob controle. Pelo contrário, a gente precisa manter o alerta, principalmente em relação às medidas de prevenção. E a esperança continua sendo a vacinação. Santa Catarina já aplicou mais de 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 entre primeiras e segundas doses. E mais imunizantes chegam ao estado nesta semana. Hoje, Santa Catarina recebe 228 mil doses da AstraZeneca e ao longo da semana, mais de 22 mil doses da vacina Pfizer. O Miguel, por exemplo, teve um filho contaminado pela Covid e segue ansioso pela vacinação. Na minha casa, eu tive um filho que foi contaminado, mas isso em dezembro. E nós tomamos todos os cuidados, moramos em quatro pessoas, as outras três não foram contaminadas. Ele passou por um tratamento simples. Mas a ansiedade é muito grande, como de todo mundo, sabe? Enquanto o Miguel espera a primeira dose, a Salete está só pela segunda. Só espera outra. Em julho, toma outra. Mesmo com a vacinação avançando, é importante não baixar a guarda. Utilizando máscaras, mantendo o distanciamento físico, evitando aglomerações e espaços sem circulação de ar, que podem provocar casos novos de Covid, sim. E também utilizando o álcool gel e praticando a etiqueta da tosse. Usando máscara, o álcool em gel, me cuidando, né? Como fazendo as medidas, tomando as medidas cautelar, né? Exigida, né? Não dá para abrir mão desses cuidados, né? E Santa Catarina teve uma melhora no mapa de risco para a transmissão da Covid, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. No mapa divulgado no último sábado, 13 das 16 regiões estão classificadas como risco gravíssimo na cor vermelha, enquanto 3 regiões estão classificadas em nível grave na cor laranja. As regiões do Médio Vale do Itajaí e Nordeste tiveram uma melhora no quadro, evoluindo de risco gravíssimo para grave. Já a Grande Florianópolis se manteve no nível grave pela terceira semana consecutiva. Esse mapa aí dá uma ideia de que a gente ainda está numa situação muito crítica aqui no Estado e os cuidados precisam continuar sendo tomados. Eu aproveito então para atualizar os dados da Covid aqui em Santa Catarina. O Estado já perdeu 14.465 pessoas para a doença. Há um mês, o total de perdas era 12.541. 31. 31 pessoas morreram de ontem para hoje com Covid. A ocupação dos leitos de UTI está caindo gradativamente, agora está em 93,7% aqui em Santa Catarina. 18.623 pessoas estão em tratamento da Covid nesse momento aqui no Estado. Agora a gente continua falando de saúde, mas de outro aspecto. O assunto é dengue. Foi confirmada mais uma morte provocada pela doença em Joinville, no norte do Estado. Quem está na cidade traz as informações para a gente, é o David Sacramento. Esse é o terceiro óbito por dengue em Joinville. Uma situação preocupante, né, David? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente, mais um óbito por dengue, mais uma morte. Dessa vez, uma mulher de 33 anos que era moradora da Zona Sul daqui de Joinville. Ela faleceu no Hospital Municipal São José. E em menos de um mês aqui em Joinville, registrou outros dois óbitos. Um homem de 49 anos que era morador do bairro Glória, possuía doenças preexistentes e infelizmente também viu a falecer aí por conta da dengue. Outro caso foi no dia 2 desse mês de maio, um idoso de 75 anos e que era morador aqui do bairro Floresta, em Joinville. Olha só, Joinville já vive inclusive a epidemia de dengue. Nós temos aqui quase 5 mil casos da doença registrados e mais de 4 mil casos suspeitos que ainda estão sendo investigados na cidade. Então, se você é de Joinville e gostaria de se informar sobre os casos, óbitos e focos de dengue na cidade, é só acessar o novo painel de monitoramento do site da Prefeitura, em joinville.sc.gov.br barra dengue. A Prefeitura também possui, Bruno, um programa permanente de combate à dengue. Mas, claro, pede atenção aí dos moradores para evitar os focos do mosquito. Como, por exemplo, fazer a limpeza dos quintais e evitar água parada. Então, se você tiver vasos de planta em casa, faça sempre a limpeza e acrescente areia para evitar criadouros do Aedes aegypti. É com certeza muito preocupante a dengue, não é mesmo, Bruna? Mas nós precisamos continuar em alerta, não só aqui em Joinville, mas em todo o estado de Santa Catarina. É com você aí no estúdio. É, até porque a gente tem maneiras de evitar a proliferação do mosquito da dengue. David, aproveitando que você está aqui comigo e mudando um pouquinho de assunto, foi publicado um novo decreto com medidas de combate à pandemia agora no fim da tarde em Joinville. Tem alguma grande mudança? Não tem? Como é que fica agora com essas novas regras? Foi sim, Bruna. Foi aí emitido um novo decreto pela Prefeitura de Joinville e só teve apenas uma única alteração, que é com respeito à circulação das pessoas. Agora fica proibida a circulação de pessoas aqui em Joinville da meia-noite até as 5 horas da manhã. Exceto, claro, no caso das pessoas aí que precisem mesmo realizar alguma atividade extremamente essencial ou que trabalhem durante este período. Esse decreto já está em vigor e fica valendo até o dia 24 desse mês de maio, Bruna. Volto contigo no estúdio. Tá certo. Obrigada, David, pelas informações. E olha, agora a gente vai falar de um caso absurdo. Uma discussão entre mãe e filha quase terminou em tragédia em Criciúma, no sul do estado, nesse fim de semana. A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência no centro da cidade. Quando os policiais chegaram no local, uma mulher estava ferida na região do tórax e passando por atendimento do corpo de bombeiros. A filha da vítima ainda estava no apartamento, onde a violência aconteceu. A adolescente de 15 anos teria dado um golpe de faca na própria mãe. A menina foi apreendida pela polícia. O motivo da discussão, segundo a vítima, foi porque ela não aceitava o namoro da filha. A mãe conta que depois de terem discutido, a menina teria dado um chute nela. Arrependida, voltou então para pedir desculpas. E no momento de um abraço, a adolescente teria dado uma facada na mãe. Como ela é menor de idade, ela foi apresentada à justiça. E olha, mais rigor nas punições para quem maltrata animais em Santa Catarina. Com uma nova lei, as multas podem chegar a 20 mil reais, dependendo da gravidade do crime. Olha só. Nas fotos, cachorros da raça Galgo, conhecidos como cães de caça e de corrida. Assim, eles parecem estar bem. Mas a verdade é que estavam participando de uma corrida clandestina. A polícia militar de Araranguá foi acionada na tarde de domingo. Chegou no local e encontrou uma pista montada para a corrida de cães, diversas pessoas envolvidas, alguns cachorros, além de medicamentos como anabolizantes, que podem ter sido ministrados para os animais. Os cinco envolvidos foram autuados em flagrante por maus tratos, hoje com atualização legislativa, com a pena de dois a cinco anos, portanto, sem direito à fiança na fase policial. Os animais ficaram aos cuidados de uma veterinária da FAMA, que é a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Araranguá. Neste caso, os envolvidos foram enquadrados na lei federal que prevê a prisão em flagrante. E agora, Santa Catarina também conta com uma legislação mais rigorosa para quem maltrata os animais. As multas, que antes variavam de 500 a 2 mil reais, agora podem chegar a 20 mil reais, dependendo da gravidade do crime. São considerados crimes de maus tratos as conhecidas rinhas de galo, rinhas de cães ou brigas de cães, prática de zoofilia e abandono de animais. No caso de infrações graves, multas de 10 mil a 12 mil reais, e infrações gravíssimas de 12 mil a 20 mil reais. Essas multas são válidas para todos os envolvidos, desde quem vende os animais até quem assiste às práticas. Só em Florianópolis, até hoje, 186 denúncias de maus tratos foram atendidas pela Diretoria de Bem-Estar Animal, a de Bé. Aqui chegam casos a todo instante. Olha o melado, esse cãozinho dócil e faceiro, que chegou na sexta-feira com dermatite desnutrido, já está recebendo atendimento, depois de passar por maus tratos. A gente tem que observar com atenção, às vezes um animalzinho preso na corrente, é uma lei que proíbe esse ato. Um animalzinho sem alimentação adequada, magrinho, esquecido no quintal, sem assistência veterinária, chama atenção, isso não pode deixar de ser denunciado. A denúncia pode salvar a vida desses animais. É possível ser anônimo pelo boletim de ocorrência também. É o canal mais importante, a via legal, que também dá mais respaldo para a denúncia. Depois, na própria de Bé, através de e-mail, por telefone, por WhatsApp. E Polícia Militar e Guarda Municipal também têm nos ajudado bastante. Mais de 150 animais estão na de Bé, como o Will, esse espertinho aí que nem percebe que só tem três patas. Depois de sofrer os maus tratos, todos foram recuperados e agora estão para adoção. Eles aguardam um novo lar. Tem que virar lei, né, já que as pessoas não se dão conta de que isso é crime, de que não pode, tem que virar lei, tem que ter punição mesmo. O SCC News de hoje vai ficando por aqui, obrigada pela sua companhia. Um ótimo início de semana para você, cuide-se. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto